Produção MT É incrível a força que o tempo tem Faz a gente tropeçar, se machucar Mas no final você caminha bem Situação difícil pra resolver na raça Problema é desafio e nunca uma ameaça Na guerra a mente pesa, espírito armado Meu nome é falado, mas eu sou camuflado Sei que a firmeza, as redondezas tão cheio de mente quadrada Não sou melhor que ninguém mais que sair dessa roubada Guerreiro, guerreiro, guerreiro com Deus do meu lado Boca fechada, olho aberto, aprendo, é calado Mas não confia em tanta gente Há tempos que eu falo que família não é parente, tio Fiz o meu banquete e todo mundo tá servido Não é rima de enfeite, pois tudo aqui tem sentido Cítrico, cíclico, se cê clicou já pecou César devolve meu troco porque eu não tô cego A máscara do disfarce é pro covarde Que a penha se humilha, não ganha na trilha e nunca bate Abelha que nunca trampa, nunca agarra o mel Smurf na corda bamba é janta de gargamel, hein Na dor ou no amor eu vou me preparar, tio Sem mente fraca eu vou matar o que for postio Cuidado com o que se deseja Três horas, três letras, em frente à igreja Casaco de couro, bang bang Manchado de batom e de sangue A tentação, a maçã, a mordida Sensação, combustão, tão ardida Chave do amor, do prazer, da ferida Minha dor preferida, trilha estreita, selva triste O caminho ainda existe Chorar ouvindo música é tão bom, né não? E tudo que eu tenho são canções de redenção Na minha sombra vi meu anjo da guarda Tinha luz no fim do túnel Na minha sombra vi meu anjo da guarda E tinha luz no fim do túnel Sou gratidão pelo trajeto, me exponho pela oportunidade Em cada verso que eu componho Cada figura conhecida aumentando meu sonho Cada título alcançado me tirou noite de sono Dono, ainda nem do meu nariz Minha vida sem meus mano não teria essa raiz Na caminhada foi o próprio Deus Que me mostrou pra cada um que me detesta Sem me trata com valor merecedor Talvez nem seja, mas eu sei O confiante um dia alcança tudo aquilo que deseja Então bota a fé na frente, deixa os críticos chiar Quem nasceu pra ser tiete não tem perfil pra jogar Criticaram Ronaldinho, Luther King, Bob Marley, Tim Maia e Jesus Cristo O rei dessa nação, se hoje me apontam Olhando pra esses caras sinto forte no meu peito o papel de um campeão Toda luz esconde uma sombra E toda sombra esconde uma luz Toda luz esconde uma sombra E toda sombra esconde uma luz Toda luz esconde uma sombra E toda sombra esconde uma luz Toda luz esconde uma luz Toda luz esconde uma sombra E toda sombra esconde uma luz Uma luz